Oi, gente! Hoje eu vim trazer uma ideia super legal pra quem trabalha com feira, bazar, tá procurando uma lembrancinha rápida aí pra fazer, que é esta pulseirinha chaveiro aqui, ó. Então eu coloquei duas argolas nela, fiz uma carteirinha pra gente poder carregar o cartão e o dinheiro aqui. E essa parte aqui do chaveiro, a gente pode colocar aqui no braço e carregar ela dessa forma aqui. Então fica bem prático se você vai no mercado, não quer levar bolsa, não quer levar celular, não quer levar nada. Leva só esse chaveirinho aqui, tudo certo, e não corre o risco de perder a chave no meio da rua aí. Então eu espero que vocês gostem desse passo a passo, que seja um grande sucesso aí no ateliê de vocês. E essa peça eu fiz utilizando os tecidos lá da loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira. Tem cupom de desconto pra vocês aqui na descrição do vídeo. Bora pro passo a passo? Bom, pessoal, a gente vai montar duas peças. Então aqui eu separei, essa daqui é a minha carteirinha e essa aqui vai ser a parte do chaveiro. A carteira vai ter o molde aqui na descrição do vídeo pra vocês e também vai ter o molde dessa parte aqui que eu cortei em corino. Mas se você não tiver, você pode usar também esse tipo de terminal aqui pra chaveiro, tá? Que é aquele de metal. Eu acho que é mais fácil fazer assim com o sintético, então eu vou fazer com ele. E pro meu chaveiro, eu cortei aqui 40cm do meu tecido por 7 e já passei ele dobrado ao meio. E eu cortei 20cm de elástico. E esse meu elástico, ele tem 7cm aqui de largura. Eu quis fazer com o elástico grosso pra ele ficar como se fosse uma pulseirinha, mas você pode fazer com o elástico mais fino, que eu acho que também vai funcionar e vai ficar legal. E aí é só você mudar aqui o tamanho do seu terminal e adaptar conforme as medidas da sua peça. E eu coloquei aqui uma meia argola, tá? De metal, mas se você quiser já colocar a argola de chaveiro aqui, também vai dar certo. Eu vou começar preparando aqui a parte do meu chaveiro. Então, eu vou pegar aquela tira de tecido, vou dobrar ela ao meio, direito com direito aqui, e vou fechar toda essa lateral. Depois que eu fechar, eu vou desvirar essa tira de tecido. Aí você pode ajeitar no ferro ou ajeitar da forma que você preferir. E a gente vai colocar esse elástico dentro aqui da nossa tira de tecido. Pra desvirar aqui a minha peça, eu gosto de usar essa pinça aqui. Ela é específica pra passar cordão, pra passar elástico. Eu prendo ela aqui na pontinha do tecido e aí vou empurrando por dentro aqui. Eu acho que assim fica bem mais fácil de desvirar a tira. Agora, pra passar o elástico, eu também, ó, prendi ele aqui na minha pinça e eu vou colocar ele aqui dentro da minha tira. E a tira, ela vai ficar bem enrugadinha e essa é a intenção mesmo da nossa peça. Agora, que essa minha pontinha chegou aqui, eu vou passar uma costura nela já, que eu acho que assim fica mais fácil. E aí, depois eu termino de puxar ela lá pra fora da minha tira de tecido. E vou costurar aqui na pontinha também. Prontinho! Depois de passar o elástico e costurar, vai ficar desse jeitinho. E agora, eu vou pegar aquele pedacinho feito de montana e eu vou dobrar essa minha tira ao meio. Se você quiser, pode passar uma costura aqui pra dar mais firmeza na hora que for costurar a parte de montana. E aí, a gente vai encaixar o montana bem aqui na pontinha, ó. E eu vou passar uma costura aqui na base, como se fosse um retângulo aqui embaixo. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou colocar um rebite aqui perto pra segurar essa minha meia argola. Mas se você quiser passar a costura desde lá de cima, também vai dar certo. Chaveirinho pronto! E agora, eu vou pegar esse pedacinho de tecido aqui. Ele tá medindo 5 cm por 8, mais ou menos. E eu dobrei ele como se fosse um viés. Que é pra fazer uma alcinha pra eu pendurar a argola aqui na minha carteira. Então, eu vou passar uma costura aqui só pra fechar essa parte que tá aberta. Depois que eu fizer isso, eu vou dobrar ela aqui ao meio e vou posicionar 2 cm abaixo aqui da parte reta da minha carteirinha. Então, mede lá com a régua certinho, posiciona essa tirinha de tecido aqui. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois de posicionar essa tirinha, você vai virar o seu tecido direito com direito aqui com o forro. E a gente vai passar uma costura aqui no topo. Mas essa costura do topo, a gente vai deixar uma abertura aqui pra poder desvirar a nossa peça depois. Prontinho, costurei as partes que eu falei pra vocês. Agora, eu vou pegar a minha régua. E aqui nessa parte arredondada do meu molde, que é a parte da aba, eu vou medir 8 cm, contando da ponta pra dentro aqui. E eu vou fazer uma marcação aqui, porque vai ser o limite do meu bolsinho. E aí, eu vou dobrar aqui essa parte, ó. A gente vai dobrar a parte aqui de baixo, que já tá com acabamento, lá pra cima. E aí, alinha bem com essa marcação que você fez. Você vai deixar tudo retinho, e aí, depois que tiver acertado essa parte aqui da frente, você vai virar aqui o teu tecido de forro. Então, vai ficar tudo dobradinho assim, ó. A gente vai fazer um sanduíche. Então, aqui tem o tecido principal dobrado, e aqui o tecido de forro dobrado. E aí, a gente vai passar uma costura com o pezinho de máquina toda a volta aqui da nossa peça. E aí, depois, pra desvirar, é só ir puxando aqui por dentro, porque a gente deixou aquela aberturinha no topo ali do bolso. Agora, gente, eu vou cortar todo esse excesso de tecido aqui com uma tesourinha de picote, e aí, eu vou desvirar a minha peça. Prontinho, depois de desvirada a minha peça, agora eu vou fechar essa parte aqui do topo, assim, ó, a gente joga pra dentro, e passa uma costura daqui, ó, da beiradinha até o outro lado. Então, vai ficar como se fosse um pês-pontinho aqui em cima. Mas é claro que se você quiser usar cola ou fechar com pontinho à mão, você também pode fazer isso. E se você quiser, também dá pra aproveitar e passar um pês-ponto aqui na aba. Bom, gente, agora é só juntar todas as peças, e aí o nosso chaveirinho vai ficar desse jeito. Se você quiser, dá pra colocar um mosquetão aqui também, que eu acho que fica legal pra poder pendurar a chave, tirar quando quiser. Então, fica uma opção de presente bem bacana, é uma lembrancinha bem legal, e como vocês viram, é bem rápida de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, e também um comentário aqui embaixo, dizendo que peças você quer ver aqui no canal. Tchau, e até a próxima!